Olá amigos internautas, uma notícia não muito alegre. Diego Armando Maradona morre aos 60 anos após parada cardiorrespiratória. De acordo com as informações do jornal Clarim, o astro da seleção argentina e do Boca Júnior, não resistiu a parada cardiorrespiratória e morreu aos 60 anos. Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira aos 60 anos após uma parada cardiorrespiratória. Um dos grandes ícones da história do esporte, maior ídolo do futebol argentino e astro, sofreu um mal súbito no fim da manhã desta quarta-feira. Ambulâncias foram chamadas à sua casa, onde recuperava-se de uma cirurgia no cérebro. O ex-jogador, porém, não resistiu, tendo sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo da tarde. Maradona já havia preocupado os fãs no começo do mês, quando foi internado às pressas com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para treiná-la. Após mais uma semana de internação, recebeu alta no dia 12 de novembro e teria ficado em casa no Noberio. Campeão mundial com a Argentina em 86, Maradona teve sua carreira marcada pela genialidade em campo e pelas polêmicas fora dele. O camisa 10 defendeu a seleção argentina e defendeu a seleção em 91 jogos, atuando em quatro Copas do Mundo, 82, 86, 90 e 94. No Mundial dos Estados Unidos, viveu um dos piores momentos da sua trajetória quando foi pego no exame antidope, ainda na primeira fase da competição. Nos clubes, sua trajetória começou no Argentino Junior, onde brilhou e ganhou uma chance no Boca Rúnior. Seu time do coração de lá arrumou para o Barcelona e depois para o Napoli, onde viveu um caso de amor com a torcida e fez história com a conquista do título italiano. Após passagem pelo Sevilha e Newcast Boy, Maradona encerrou sua carreira em 98 no Boca Juniors e passou a ser figura comum em jogos na Bamboneira. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho